Após um ano e dois meses de pandemia, as aulas presenciais do estado em Parintins retornaram em algumas escolas. Cada sala pode receber no máximo 15 estudantes e o uso de máscara e álcool em gel é obrigatório para se prevenir da Covid-19. No primeiro dia, a frequência de alunos foi baixa. Outras escolas fizeram reuniões com os pais para explicar como vai funcionar o retorno. Nenhum gestor quis gravar a entrevista. Jucinara, mãe de três estudantes, é contra o retorno das aulas presenciais nesse momento. Nenhum dos três não vão retornar. Por quê? Porque eu estou muito chateada com essa situação do governo, porque ele não está pensando nos professores que ainda não foram vacinados, enquanto o vereador, o deputado, já foram essas crianças não tão vacinadas. E por quê? Um ano, dois anos, meu filho não vai morrer sem ele ter aula. Ele está estudando pelo WhatsApp, já é uma forma muito bem adaptada para ele, para as informações que eles precisam. E outra, eu não vou arriscar a vida do meu filho, entendeu? Mandando ele para a escola, atravessando pontes, como a gente está vendo a situação de Parintins toda alagada. Como que o governador não viu essa situação? Como que o secretário de Educação também não viu essa situação? Eu não vou mandar meu filho, não. Já Lourdes é a favor. Nesse momento, eu falo pela minha filha, né? Eu prefiro que ela retorne, porque eu não tenho tempo para estar ensinando ela em casa. E eu sinto que ela já perdeu o ano que se passou, ainda vai perder mais um ano, entendeu? Então, isso é uma doença que a gente vai ter que aprender a conviver com ela, apesar de todo... Olha, teve muita gente que teve tanto cuidado, tanto cuidado, acaba se contaminando. Eu conheço gente que se foi contaminado três vezes, que nem sai de casa. Na cidade, tem 12 pacientes internados com Covid-19. 31 mil doses da vacina foram aplicadas no município. Com o nível do Rio Amazonas medindo 9 metros e 44 centímetros, Parintins registra a maior enchente da história.